Anjinho dos teclados e a fita volume 6 Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta, você aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que fiz, você zumbou O que eu era, não sei quem sou Vá pro inferno, com o seu amor Sou eu mesmo Você não me amou E esta seleção eu quero dedicar Especial aos nossos amigos João Paulo A turma de João Pessoa na Paraíba Rádio JP Brega PB Ei Anjinho dos teclados Apoio Joel Divulgações Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta, você aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo que fiz, você zumbou O que eu era O que eu era, não sei quem sou Vá pro inferno, com o seu amor Só eu mesmo Você não me amou JP Brega PB JP Brega PB JP Brega PB É o musical Signos Anjinho e os seus teclados Da cidade afogados da Engazeira, Pernambuco Gravando tudo especial Para o nosso amigo Dalton R. Som Gravações em alto estilo E com garantia Na rua Senhora Santana 37 Telefone 075 274 12 69 Cansansão Bahia E em breve O grupo Signos Anjinho e o seu teclado Fazendo aquele som legal Na Bahia Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Aonde eu andei você andou Aonde jurei você jurou Aonde chorei você jurou Minha proposta você aceitou Amei demais você abusou Meu coração você maltratou Tudo que fiz você zumbou O que eu era não sei quem sou Vá pro inferno Com o seu amor Só eu andei você não me amou Você está ouvindo a rádio JP Brega BB Você está ouvindo a rádio JP Brega BB JP Brega BB JP Brega BB JP Brega BB Cansado e desiludido Saí procurando um lugar pra ficar Caminhando sem rumo certo Até que cheguei Até que cheguei na peira do mar E ao ver o bater das águas Que vinham de encontro Peixando areia De repente eu vi o cantar Tão apaixonado De uma ceia Sobre as ondas que vinham correndo Avistei de longe A mais linda flor Naquele momento A tristeza sumiu Meu mundo vazio Se encheu de amor Sereia Sereia Pissei de você Transforma meus sonhos Em realidade Sereia Nem sempre consegue Transforma meus sonhos Em realidade É o musical Signos E não esquecendo de registrar a presença Da turma do Mandacaru Rodrigo Karina Jean Pierre Roberto E Bianca Pelo abraço Do rio dos teclados Cansado Cansado e desiludido Saí procurando Um lugar pra ficar Caminhando Caminhando Sem rumo certo Até que cheguei Na beira do mar E ao ver o bairro E ao ver o bater das águas Que vinham de encontro Beijando areia De repente De repente eu vi o cantar Tão apaixonado De uma 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 Sobre as ondas Que vinham correndo Avistei de luz A mais linda flor Naquele momento A tristeza sumiu Meu mundo vazio Se encheu de amor Sereia Sereia Pensei de você Transforma meus sonhos Em realidade Oh, diz Sereia Sereia Nem sempre consegue Transforma meus sonhos Em realidade Em realidade Essa fita Você adquire Em Dalton R. Som Gravações Em alto estilo E com garantia Na rua Senhora Santana Número 37 Cansanção Bahia Anjinho Anjinho Doce Tetrábio E a Gravação Da fita Número 6 O apoio Joel Joel De divulgações Direto aqui de Baruerim São Paulo R.o Reset Música Beba comigo Quero brindar aqui minha desgraça Amigo, hoje talvez Seja minha última serenata Amigo, é muito triste Já não suporto esta grande dor Amigo, hoje talvez Amar alguém sem ter direito deste amor Amigo, fui enganado Ela jurou me pertencer por toda a vida Mas tudo não passou de uma mentira Ela queria arruinar a minha vida Amigo, beba comigo E seja testemunha do meu fim Amigo, pega esta aliança E entregue aquela ingrata para mim E diga que eu mandei pedir a ela Que reze ao menos por mim Elginho Superclado J.P. Brega, bebê J.P. Brega, bebê J.P. Brega, bebê J.P. Brega, bebê Amigo, beba comigo Quero brindar aqui minha desgraça Amigo, hoje talvez Seja minha última serenata Amigo, hoje é meu dia Já não suporto esta grande dor Amigo, é muito triste Amar alguém sem ter direito deste amor Amigo, fui enganado Ela jurou me pertencer por toda a vida Mas tudo não passou de uma mentira Ela queria arruinar a minha vida Amigo, beba comigo E seja testemunha do meu fim Amigo, leva esta aliança E entregue aquela ingrata para mim E diga que eu mandei pedir a ela Que reze Ao menos por mim Tocando o melhor do Brega João Paulo, o amante do Brega É o musical Signos Contatos para show Pelo telefone 838-1399 838-1399 838-1399 Pernambuco Afogados E eu quero mandar um abraço especial Ao pai do nosso amigo João Paulo O senhor Roberto Aquele abraço de Anjinho dos Teclados O senhor Roberto Outra vez Ela buscou o meu abraço Encontrou em meus braços Forças para sobreviver Outra vez Eu fui seu ponto de equilíbrio Seu refúgio, seu abrigo Sua forma para esquecer Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho E me abriu seu coração Ela estava tão ferida e arrasada Andorinha machucada Esquecida na prisão Esquecida na prisão Ela estava tão ferida e magoada Feito fera machucada Esquecida na prisão Dei a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amiga Fui amante, fui amiga E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou a Andorinha Que você deixou sozinho Procurando salvação Rádio JP Brega, bebê Tocando o melhor do brega João Paulo, o amante do brega Ela estava tão carente de carinho Foi chegando de mansinho E me abriu seu coração Ela estava tão ferida e arrasada Feito fera machucada Esquecida na prisão Ela estava deprimida e arrasada Andorinha machucada Procurando salvação Dei a ela minha vida Fui afeto, fui saída Fui afeto, fui saída Fui amante, fui amigo E ela fez isso comigo Foi embora sem razão Bateu asas e voou Na saudade me deixou E hoje eu sou Aquele anjinho Que você deixou sozinho Procurando salvação O que você deixou sozinho E agora você deixou sozinho O apoio do Rio Jornal Divulgações, direto aqui de Barueri, São Paulo J.P. Brega, BV J.P. Brega, BV J.P. Brega, BV É o musical Signos da cidade de Afogados da Engazeira E o telefone 838-1399 Eu vou guardar as minhas energias Para que eu possa viver todo dia Este amor que é meu Qualquer situação vai ser motivo Pra se tornar de vez definitivo O seu amor e o meu Não quero nem saber se é o abismo Só quero me entregar ao compromisso E te fazer feliz Você sabe de qual minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou o seu quanto fraco Vem comigo Meu jeito de amar É você Só sei fazer amor Com você Meu brigo a não querer Ficar sem teu prazer Dormir sem ter você Meu ponto de partida É você Meu vício, meu desejo É você Não pensa que eu te esqueça Pois os pés da cabeça Em mim só dá você Eu vou guardar as minhas energias Pra que eu possa viver todo dia Este amor que é meu Qualquer situação vai ser motivo Pra se tornar de vez definitivo O seu amor O seu amor e o meu Não quero nem saber se é o abismo Só quero me entregar ao compromisso De te fazer feliz Você sabe de qual minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou o seu quanto fraco Vem comigo Meu jeito de amar É você Só sei fazer amor Com você Meu brigo a não querer Ficar sem teu prazer Dormir sem ter você Meu ponto de partida É você Meu vício, meu desejo É você Não pensa que eu te esqueça Pois nos pés da cabeça Em mim só dá você Rádio JP Brega Pepe Tocando o melhor do brega João Paulo O amante do brega Anjinho dos teclados E a fita volume 6 E eu quero mandar um abraço especial Ao nosso amigo João Paulo E registrar o seu aniversário No próximo dia 12 de maio Dia das mães Aquele abraço do Anjinho dos teclados E de Bianca Music Aquele abraço Pergunte a quem quiser Como eu vivo chorando E sempre lamentando O mal que eu te causei Se um dia tu voltares Encontrarás abrigo E nunca, nunca mais Eu brigarei contigo Vem Que a saudade está me matando Ansiosa estou te esperando Pode crer no que digo Vem Desta vez Viveremos Em paz Eu te juro Por Deus Nunca mais Eu brigarei contigo Pergunte a quem quiser Como eu vivo chorando E sempre lamentando O mal que eu te causei Se um dia tu voltares Encontrarás abrigo E nunca, nunca mais Eu brigarei contigo Eu brigarei contigo Vem Que a saudade está me matando Ansiosa estou te esperando Pode crer no que eu vivo Pode crer no que digo Vem 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 Desta vez Vem 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 É o musical Signos, Anjinho e seus teclados, das bar de Afogados Vengazeira, contatos para shows, 838-1399, Afogados Vengazeira, Pernambuco. Anjinho dos teclados, e a fita do volume 6. Outra vez, o meu coração te procura, Outra vez, a solidão me tortura, E eu aqui, com esta saudade bandida, Falta amor, falta você, minha vida, Vem viajar no meu corpo, Traga os sonhos meus, Traz de volta o meu sorriso, Pelo amor de Deus, Estou perdido de desejo, Estou apaixonado, Aborreci no coração, aguado, Mas não tem jeito, eu quero ter você. Estou perdido de amor, Estou de mal com tudo, Obsessão, amor de vagabundo, Mas não tem jeito, eu quero ter você. Preciso, preciso de você aqui, Amor, eu sou seu dependente, coração carente, vai me enlouquecer. Preciso, preciso de você aqui, Amor, eu sou seu dependente, Amor, eu sou seu dependente, coração carente, vai me enlouquecer J.P. Brega, bebê Preciso, preciso de Rádio J.P. Brega, bebê Tocando o melhor do brega João Paulo, o amante do brega Se você está aí sozinho, em plena madrugada Eu também estou aqui à toa, sem fazer nada Que tal saímos pra bater um papo e tomar um vinho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se você perdeu seu amor e está magoada Foi coincidência, eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite a gente acha o caminho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer, não fique de bobeira, venha me encontrar Se rolar o clima, tudo que pinta, pode ser pra valer Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando, renasça a paixão O amor e o prazer O Zinho dos Tecratos E a Zinho da Homem 6 Se você está aí sozinho, em plena madrugada Eu também estou aqui à toa, sem fazer nada Que tal saímos pra bater um papo e tomar um vinho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se você perdeu seu amor e está magoada Foi coincidência, eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite a gente acha o caminho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer, não fique de bobeira, venha me encontrar Se rolar o clima, tudo que pinta, pode ser pra valer Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão E sabe nos amando, renasça a paixão O amor e o prazer É o musical Signos, Angínio e o seu teclado Da cidade de Afogados da Engazeira Gravando especial para essa turma da Bahia Com nosso amigo Dalton Errisson Gravações em alto estilo e com garantia Rua Senhora Santana, número 37 E o telefone 075 274 1269 Cansansão, Bahia Aquele abração a essa turma legal E brevemente o Signos, Angínio e seus teclados Fazendo o Beimundo de Seresta Baile Aí em Cansansão e no Estado da Bahia J.P. Brega Se você está aí sozinho em plena madrugada Eu também estou aqui à dor, sem fazer nada Que tal saímos pra bater um papo e tomar um vinho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se você perdeu o seu amor e está magoada Foi coincidente, eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite a gente acha o caminho Estamos mesmo sozinhos Estamos mesmo sozinhos Se acaso isto acontecer Não fique de bobeira, venha me contra Se enrolar no clima, tudo que pinta Pode ser pra valer Se acaso isto acontecer A gente se anda e sai da solidão E só nos amando é nossa paixão O amor e o prazer Se acaso isto acontecer Se acaso isto acontecer A gente se anda e sai da solidão E só nos amando é nossa paixão O amor e o prazer O amor e o prazer E você que deseja fazer Uma seresta baile show Contrate Anjinho Fale com o nosso amigo Natalton R. Som Na rua Senhora Santana Número 37 O telefone 274-1269 E também a sua fita gravada É isso aí Anjinho dos pecados E assim Columnos 6 O céu todo azul Mil estrelas a brilhar E eu sozinho a esperar E eu sozinho a esperar Por você Por você Mas eu sei Que não virá Pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor Está no fim Oh, 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 oh Candida Eu tô por aí sem destino No posse de um pelegrino Que caminha sem razão Uh, oh, oh, oh Candida Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão Rádio JP Brega BB Tocando o melhor do brega João Paulo O amante do brega Você me revelou Que era eu o seu amor E que nunca deixaria De me amar Mas logo Vem alguém Que roubou você de mim E eu não consigo E não quero Me conformar Oh, oh, oh Candida Eu tô por aí sem destino No passo de um pelegrino Pelas ruas Sem razão Uh, oh, oh Candida Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão JP Brega BB JP Brega BB JP Brega BB O céu todo azul Mil estrelas A brilhar E eu sozinho A esperar Por você Mas logo Veio alguém Que roubou você de mim E eu não consigo E não quero Me conformar Oh, oh, oh Candida Eu tô por aí sem destino No passo de um pelegrino Que caminha sem razão Uh, oh, oh Candida Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão Rádio JP Brega BB Tocando o melhor do brega João Paulo O amante do brega É isso aí Não esquecendo De mandar aquela lozão Para o nosso amigo Isidório Pereira de Menezes É o proprietário Da Dalton R. Sul JP Brega BB JP Brega BB JP Brega BB Não se esqueça Meu amor Que quem mais te amou Fui eu Sempre foi o seu calor Que minha alma Aqueceu E num sonho Para dois Viveremos a cantar A cantar O amor De amor JP Brega BB JP Brega BB JP Brega BB Nos seus braços Sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Oh, Baiana, vem sonhar Que eu te quero, meu amor Vem trazer-me o teu calor Vem viver Vem viver Pra mim Leandro JP Brega BB JP Brega BB Vem querida Minha vida Vem depressa eu Que eu te espero Que eu te quero Com paixão Oh, 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 oh Olding ou vai te fazer feliz Olding ou é tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade E sempre eu vou morrer de saudades Vem amor, oh, 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 vem amor Por favor, vem pra mim Vem viver pra mim Me ama J.P. Brega, P.V. J.P. Brega, P.V. É isso aí, não esquecendo o abraço para o nosso amigo Isidório Pereira de Menezes É o proprietário de Dalton R. Som, audição da Bahia que o Brasil conhece Aquele abraço Rádio J.P. Brega, P.V. Tocando o melhor do Brega João Paulo, o amante do Brega Eu quero Sim, o teu amor Tudo é tristeza Tudo é um horror Seus olhos Sempre a cintila São duas estrelas Sempre a mim guia Eu não sei viver sem seu carinho Não me deixe amor Estou aqui sem ninho Sem o teu calor Este nosso amor Este nosso amor não tem mais fim Volte por favor Oh, queiro Tem pena de mim Especial para a Neide J.P. Brega, P.V. J.P. Brega, P.V. J.P. Brega, P.V. Tudo é um horror Tudo é um horror Eu soro Sempre a cintila São duas estrelas Sempre a mim guia Eu não sei viver sem seu carinho Eu não sei viver sem seu carinho Não me deixe amor Estou aqui sem ninho Volte por favor Este nosso amor não tem mais fim Volte por favor Oh, queiro Tem pena de mim J.P. Brega, P.V. J.P. Brega, P.V. J.P. Brega, P.V. É o musical Signos Anginho e o seu teclado E chegando aí um som Um shotzinho para desenrolar Rádio J.P. Brega, P.V. Tocando o melhor do Brega João Paulo O amante do Brega J.P. Brega, P. Brega, P. Brega J.P. Brega, P. Brega J.P. Brega, P. Brega J.P. 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 Brega Amo você assim e não sei por que tanto sacrifício Ginástica, dieta, não sei pra que, tanto exercício Olha, não me incomodo, que linha mais, não é antiestético Pode até me beijar, pode me lamber, eu sou dietético Não acho que é preciso comer de tudo que tem na mesa Mas passar fome não contribui nada para a beleza Já no passado os mestres da arte dante irá por mozura Não dispensar o charme de uma gotinha sua tentou Gosto de me encostar neste seu decor quando te abraço E terão de pegar essa maciez enquanto eu te amasso Eu não sou massagista e nem entendo nada de estética Mas a nossa ginástica é mais gostosa e menos atlética Coisa bonita, coisa gostosa Quem foi que diz que as moças da Bahia não são famosas Coisa bonita, coisa gostosa Você é linda, você é linda, é do jeito que eu gosto, é maravilhosa J.P. Brega, B.B. J.P. Brega, B.B. J.P. Brega, B.B. J.P. Brega, B.B. Amo você assim e não sei por que tanto sacrifício Dinástica, dieta e não sei por que tanto sacrifício Olha, não me incomodo, que linha mais não é antiestético Pode até me beijar, pode me lamber, que eu sou dietético Não acho que é preciso comer de tudo que tem na mesa Mas passar fome não contribui em nada para a beleza Já no passado os mestres da arte de antirafomozum Não dispensaram charme de uma gordinha a sua tentura Gosto de me encostar nesse seu negócio quando te abraço Me terão de pegar nesta maciez enquanto eu te amasso Eu não sou massagista e nem entendo nada de estética Mas a nossa ginástica é mais gostosa e menos atlética J.P. Brega, B.B. 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 Coisa bonita, coisa gostosa Quem foi que diz que tem que ser uma graça e famosa Coisa bonita, coisa gostosa Você é linda do jeito que eu gosto é maravilhosa Coisa bonita, coisa gostosa Quem foi que diz que as moças baianas não são famosas Coisa bonita, coisa gostosa Você é linda do jeito que eu gosto é maravilhoso Rádio J.P. Brega, B.B. Tocando o melhor do brega João Paulo, o amante do brega O velho caminhoneiro Comandante das estradas Embaixo daquele topo Já são tantas toneladas Histórias e experiências Por detrás de um para-bringo Tanta coisa que machuca Mas o tempo cicatriza J.P. Brega, B.B. J.P. Brega, B.B. J.P. Brega, B.B. Existe em algum lugar Uma curva do caminho Uma ponta de saudade De quando ele era mocinho Reduz a velocidade E lembra da namora Que ficou no seu passar Na poeira de um estranho J.P. Brega, B.B. J.P. Brega, B.B. J.P. Brega, B.B. Já pegou pelo caminho Chuva fina e tempestade A sua terra molhar Lama a ser de verdade No inverno ele se abriga No verão abre a camisa Pronto pra qualquer parada Porque o tempo não avisa Seu coração viaja em paz Carregado de emoção Demais, demais O seu filho no volante Em frente vai Não tem hora de partida O caminhão que ele traz É a coragem que ele tem Quer sempre mais Dia, noite e madrugada Ele sai Pela estrada e pela vida J.P. Brega, B.B. J.P. Brega, B.B. J.P. Brega, B.B. J.P. Brega, B.B. Tocando o melhor do Brega João Paulo, o amante do Brega J.P. Brega, B.B. J.P. Brega, B.B. J.P. Brega, B.B. J.P. Brega, Brega, Brega Faz o que dá conta e é um beijo é beijo E nesta peleja todo mundo tonta Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta e é um beijo é beijo E nesta peleja todo mundo tonta Eu que não sou santo, também tô no meio JP Brega, BB Festa na roça, pra lá de bom O safoneiro é quem comanda o som A gente dança, mora sertaneja Tomando cerveja e comendo batom A meia-noite nada é proibido Mulher casada troca de marido O engraçadinho apaga o lampião E o amassando a mão, fica mais divertido É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta e é um beijo é beijo E nesta peleja todo mundo tonta Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta e é um beijo é beijo E nesta peleja todo mundo tonta Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta e é um beijo é beijo E nesta peleja todo mundo tonta Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta e é um beijo é beijo E nesta peleja todo mundo tonta Eu que não tô santo, eu tô no meio Rádio JP Brega, bebê Tocando o melhor do brega João Paulo, o amante do brega JP Brega, bebê 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 João Paulo, o psi do brega Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto